O colágeno é uma proteína, é uma proteína que se encontra naturalmente em nosso organismo. O organismo produz naturalmente o colágeno e os seus benefícios são sustentação, firmeza da pele, a unha, fortalecimento da unha, o acabamento que dá aos cabelos, formação de tecido conjuntivo, fibroso, sustentação muscular. Então assim, o colágeno é uma proteína essencial e de extrema necessidade ao nosso corpo, principalmente para nós mulheres, que sempre nos preocupamos em ter essa firmeza da pele, de ovialidade da pele. A partir dos 30 anos de idade, existe uma perda natural de 1% ao ano do colágeno. E as mulheres menopausadas já chegam em torno de 2% ao ano dessa perda de colágeno. E a partir dos 50, nós só conseguimos produzir 35% da necessidade orgânica de colágeno. Então se faz necessário sim a suplementação a partir de 30 anos de idade. Mas não só seria a suplementação de forma como sintética, você comprar um colágeno hidrolisado, mas sim trabalhar com alimentos, alimentos naturais, alimentos que vão formar o colágeno. Porque o colágeno em si, ele não forma colágeno. Não é você comendo colágeno que você vai formar colágeno. Mas você tem que ter os aminoácidos, que são a glicina, lisina e a prolina. Algumas vitaminas e minerais, como a vitamina C, a vitamina E, vitaminas do complexo B, como B6, B5, B, biotina, o beta caroteno e minerais como o cromo, silício, zinco, que vão participar dessa formação do colágeno. Então quando o organismo necessita de colágeno, ele vai pegar esses aminoácidos, as vitaminas e minerais que estão envolvidos na formação do colágeno e sim vai sofrer reações que vai formar o colágeno. O ideal seria você ter sempre uma alimentação variada e equilibrada, com a base de proteínas, como carnes vermelhas, a própria carne branca mesmo, como frango, peixe, leite e derivados e também as folhas, as verduras, frutas, que você vai conseguir esses minerais. Então a partir daí, tendo necessidade, o organismo vai sim produzir o colágeno.